Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Eu presenciei agora, na semana passada, a demolição do prédio que o Balneário bebeu, no banheiro em Boa Cidade. Foi demolido, segundo o Executivo Municipal, por força de revitalização. E no meu entendimento, ele justificava essa revitalização, demolindo alguma coisa. Eu acho que o preso hoje que se encontra o material de construção, o preso que se encontra uma obra, eu acho que é mais fácil ter criatividade naquele espaço, seja deixando só um telhado, se for o caso, e uma cobertura com funcionários, um ponto de informação turística, ou até cedendo para alguma família em sistema mandatório de expor algum produto de venda, ali, uma rota de pescadores, ali, quem sabe, vereador Sérgio, um pontinho ali para, uma vez por semana, o pescador, quem sabe, colocar ali. Então foi demolido. Outro ponto que foi demolido foi ao lado do cemitério municipal, um prédio com ficas de concreto de mais de 30 centímetros quadrados de largura. Foi demolido. Paz de senhores, foi demolido aquele prédio. Eu levei um susco quando eu cheguei lá no cemitério e vi que é um negócio no chão. Porque aqui, numa audiência pública, eu, sentado aqui na plateia, e o senhor prefeito um pouco mais abaixo, eu sugeri que a prefeitura cedesse aquele prédio a Brigada Militar, quem sabe, para escapar do aluguel, ou para a delegacia de polícia civil do município, que era um prédio que só necessitava uma cobertura. Então é uma barbaridade. Num tempo de crise, num tempo de uma falta total de obra no município de Itapos, que a gente não vê um tijolo sendo setado aqui em Itapos, falando em português mais claro. O governo municipal, quando se vê em alguma situação, tipo, ah lá naquele prédio que está abandonado, lá tem gente drogada lá, ou estão colocando lixo? Pá, vai lá e desmuda. É um símbolo, símbolo, é o ícone da incompetência do governo. Então estou encaminhando um pedido para construir uma lei, no sentido de qualquer demolição que o Poder Executivo pretenda fazer, passe por dentro da Câmara de Vereadores. com a aprovação, se for possível, de dois terços dos vereadores. Se for da vontade que seja demolido, ele vai se avaliar, depois que passe pela Câmara. Porque senão, um ato irresponsável, no meu ponto de vista, como esse, é feito sem nenhum tipo de forma de se coibir essa barbaridade que aconteceu. Em relação ali à pracinha do Balneário, o pessoal da UERC até me procurou, uma menina me procurou, moradora ali do Balneário, para me pedir uma sugestão em relação a... que é um projeto que eles têm para informar aquela praça ali, fazer ela... ela virar de novo, virar realmente uma pracinha. E aí eu até dei uma sugestão para eles, para eles procurarem o prefeito, para não fazerem, sabe? Sem, ó, o aval do Executivo, mas realmente, ó, em relação a desmanchar o banheiro ali, não sei qual é a ideia deles, mas ali o pessoal da UERC procurou o Executivo, mas ali algo vai acontecer. Então, demolir muito fácil, como diz o vereador Eduardo, né? Não se constrói nada, e ainda se demolem as coisas que possam estar boas. E aí eu pergunto de novo, a UERC querendo daqui a pouco usar a praça para algum objetivo específico, para fazer uma praça, não tenho essa informação, por isso que estou aqui, simplesmente, apontando várias alternativas, não soubemos ainda, mas, e o outro, que é uma coisa concreta, que foi pedido pelos professores, pelos alunos da UERC, que foi trazido por essa casa, e a gente começa a pensar assim, será que vamos ter que fazer de maneira diferente, quando a gente tem uma indicação, alguma coisa de fundamento, para o prefeito municipal, fazer com que toda a Câmara, com certeza, assinaria, aquele pedido de indicação, né? Mas o que me parece é essa bronca, essa rusga com o partido de oposição, que é o que menos a gente tem feito oposição, eu digo, puxando contra, inclusive, puxando, tirando o braço do passado, né? Então, por a coisa estar frouxa, por a rédea estar muito solta, é que as coisas acontecem desse jeito. Música Música